Eu subo a tribuna do Senado, tocado pela mais profunda emoção, para prestar minha homenagem póstuma a um amigo, um ídolo, um pai e um ícone que marcou a história da TV e da cultura no Brasil. Silvio Santos, o apresentador que ao longo de mais de seis décadas tornou-se a figura mais presente nos lares brasileiros. Depois da Copa do Mundo de 1986, que fui o repórter titular do SBT no México, em parceria com a Record, se chamava SBT Record Unidos Venceremos, com quem também está junto com o Silvio no Céu, o Silvio Luiz, narrador monstro sagrado da televisão brasileira, uma cobertura de sucesso que fizemos. Ele, Silvio, fez questão de pagar um salário a mais a todos que participaram da cobertura esportiva na Copa do México. Em outra ocasião, Silvio Santos, sabedor de que eu não gostava de fazer merchandising, ele pediu-me que apenas repetisse no ar, no programa Jogo Duro, que fazia meio dia e meia em Rede Nacional aos domingos, uma só frase, referente a uma empresa de telefonia. Eu atendi e disse que não queria receber nada e, por três meses, fui premiado por Silvio com o dobro do meu salário em gratificação. Quando fui chamado para dirigir o programa Fora do Ar, um talk show às onze e meia da noite, que concorria com Jô Soares, ao lado da rainha da TV Hebe Camargo, pois Silvio me pediu para dirigir o programa dela. Com Adriane Galisteu e Cacá Rossetti, Silvio me ofereceu um salário, que era o triplo do que a emissora anterior, que me demitiu ao vivo do Mineirão, lá recebi. Ponderei a ele que, embora semanal, a característica do programa exigiria de mim presença diária na TV, porque vestia a camisa do SBT e, por isso, o valor deveria ser maior. Ele perguntou, quanto você quer ganhar, Cajuru? Porque ele não falava com ninguém mais do que dez minutos no seu camarim. Respondi, o dobro, chefe. E ele está feito. Pagava bem, em dia, e cobrava o bom uso do dinheiro. Uma vez me chamou no camarim para dizer que estava preocupado com as informações de que eu estaria gastando boa parte do meu ótimo salário com festas e namoros. Me aconselhou a mudar o comportamento, a guardar parte do meu salário e ainda me indicou quem poderia me ajudar a fazer investimento financeiro. Foi a primeira vez que comecei a fazer poupança na minha vida. Um homem de bem que repetia a exaustão, aspas, o bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver, mesmo que esta vida termine no pó, se o mal vencesse o bem. Fecha aspas. Que gênio, hein? A presidência declara o seu encerramento e lembro aqui as minhas últimas palavras do pronunciamento que fiz iniciando a sessão de hoje, às 14 horas em ponto, sobre Silvio Santos. Senador, estamos vendo o que está ocorrendo no Brasil inteiro, a questão das queimadas. Qual é o papel do Senado Federal a respeito disso? E o que ele poderia fazer para ajudar? Bom, acompanhar as ações que o governo já está implementando. O governo brasileiro se mobilizou desde o primeiro instante do início do alerta de focos de incêndio por todo o país. Ainda ontem, no domingo, o presidente da República instalou uma sala de situação de acompanhamento de todo o desdobramento dos incêndios no país todo, junto com a senhora ministra do meio ambiente e junto com outros ministros de governo. Tem uma investigação necessária a ser feita, que a Polícia Federal já está fazendo. Nós estamos em uma época seca, é verdade. Há uma tendência na ocorrência de incêndios, é verdade. Mas também o desenrolar, a quase coordenação de vários incêndios em locais distintos de São Paulo e daqui do Centro-Oeste é indício de que boa parte desses incêndios podem ter ocorrido de forma criminosa. E como pode ter ocorrido de forma criminosa, a Polícia Federal já está atuando para investigar e encontrar os responsáveis sobre isso. Mas, enfim, em princípio, há elementos que indicam que não foi só por conta de causas naturais e o uso desenfreado do fogo por cantos distintos, sobretudo em São Paulo, e sobretudo em São Paulo, em Minas Gerais e aqui no Centro-Oeste. Muito obrigada, senador. O agro é pop, o agro é tech, o agro é incendiário, o agro é criminoso, o agro é ganancioso. Bem, eu acho que todo mundo já está sabendo do que está acontecendo, né? Dessas queimadas simultâneas que estão acontecendo no país, principalmente em São Paulo. Hoje mesmo já temos essa reportagem da CNN, né? Alerta máximo para queimadas atinge 48 cidades paulistas. Então, é uma coisa assim que está completamente descontrolada, né? E tudo indica que essas queimadas são criminosas, né? Porque são incêndios provocados, não são incêndios naturais. Até porque não tem como tantos pontos de incêndios ao mesmo tempo, sabe? Em uma região só. Isso é quase impossível. Então, com certeza, absoluta certeza, né? Nem provavelmente, é com certeza, isso tem intervenção do homem. E tudo indica que seja mais um dia do fogo, né? Para quem não sabe do que eu estou falando, eu vou refrescar um pouquinho a memória de vocês com uma matéria que foi publicada em 27 de agosto de 2019. O dia 10 de agosto poderá ser classificado como o momento-chave na história recente da Amazônia. Hoje, ele já é conhecido como o dia do fogo. Quando produtores rurais da região norte do país teriam iniciado um movimento conjunto para incendiar áreas da maior floresta tropical do mundo. Abre aspas. Os produtores queriam o dia 10 de agosto para chamar a atenção das autoridades. Na região, o avanço da produção acontece sem apoio do governo. Precisamos mostrar para o presidente que na época Jair Messias Bolsonaro que queremos trabalhar. E o único jeito é derrubando para formar e limpar as nossas pastagens é com fogo. Enfim, eu não vou ler a matéria toda. Essa matéria está disponível aí na internet. É só você pesquisar sobre dia do fogo CNN que vocês vão ter acesso. Então isso começou a acontecer lá em 2019 no primeiro ano do desgoverno Bolsonaro. E muito incentivado também até pelo próprio Bolsonaro. Que não punia, que não fiscalizava, que deixava o agro fazer o que quisesse. Só que eu acho que agora o governo federal junto com a Câmara dos Deputados, junto com o Senado precisam tomar alguma providência. Precisam punir esses produtores, esses bandidos que fazem isso, que promovem essas queimadas, essa destruição da nossa mata, da floresta. Porque não é possível. Não é possível o que está acontecendo. Eu moro no interior do Rio de Janeiro. Sexta-feira estava insuportável ficar na rua. Sabe? Era um ar seco, um céu cinza que eu jamais vi aqui. Não era aquela coisa nublada, não. Era um clima meio apocalíptico. Um sol vermelho esquisito no céu, sabe? Assim, surreal, surreal. E uma sensação muito ruim no ar. Então, e sem contar, gente, que pelo amor de Deus, a gente está vivendo aí crises climáticas uma atrás da outra. Aumento de temperatura, enchentes, sabe? É um caos climático. E essa cambada, sabe? Essa escória da humanidade fazendo isso com a desculpinha que nós queremos trabalhar, nós queremos produzir. Isso é mentira. Isso é mentira. O que vocês querem é ganhar muito dinheiro, é enriquecer de qualquer forma, destruindo tudo, sabe? Sem nenhum peso na consciência. Essa galera que comete esse tipo de crime tem que ser presa, tem que perder suas terras para que isso não aconteça mais. Não adianta ir só prender o peãozinho que está cumprindo ordens, tacando fogo na mata. Tem que prender os mandantes. E não adianta só dar multa, não. porque multa eles vão pagar rindo. Tem que botar atrás das grades. Tem que tirar as terras desses caras, sabe? Tem que ser forte, firme. Porque não é possível. Não é possível isso acontecer do jeito que está acontecendo. Mas eu acho também muito difícil a nossa política fazer alguma coisa a respeito disso. Até porque nós temos uma bancada do boi no Senado, na Câmara dos Deputados. Nós temos uma bancada que protege esses lixos. A famosa bancada boi, biblibala, sabe? É surreal. É surreal o que está acontecendo no nosso país. E tem gente que aplaude, tem gente que ainda vota nos lixos, nos lixos que defendem esse tipo de coisa criminosa. É surreal, gente. É surreal o que está acontecendo no nosso país. Então eu espero muito que o governo federal com o presidente Lula tome alguma providência porque isso não pode continuar do jeito que está. Não pode. É inadmissível. Tá bom? Então eu espero que providências sejam tomadas e dessa vez providências firmes, atitudes firmes, unições severas. Tá bom? Mas agora eu quero saber de você. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Deixa aí nos comentários. Compartilha esse vídeo, curta, e se não me segue, me segue aí para ajudar no engajamento. tá bom? Um beijo no coração de todos, paz e luz, e até o próximo vídeo. Foi. Erreita! Quando eu digo que se você quer colocar um criminoso na cadeia, dê espaço para ele falar. É engraçado que agora o Bolso Bosta acusa o Pablo mais Bosta de dialogar com os traficantes, de fazer parte do PCC, de vender carros luxuosos para os traficantes, para as organizações criminosas. Então o Bolso Bosta fala que o Pablo Lamassal é criminoso que negocia com o crime organizado. Aí o Pablo Lamassal pede 100 mil de volta que deu para o Bolso Bosta. Então quer dizer que o Bolso Bosta sabia dos crimes e mesmo assim andava junto. E mesmo assim aceitou dinheiro do crime. E daí é o Lula. Eita gente suja, né gente? Eita gente suja, né? Não é à toa que foi encontrado foi 39 quilos de pasta base cocaína no avião oficial do presidente. Puta que nojo! E você, Paulista? E você? Vai errar mais uma vez? Já não é o bastante o que São Paulo está passando com o Tarcísio? São Paulo já não está tomando bastante no cu com o Tarcísio? É bom pensar. Você acha que no socialismo você vai trabalhar menos ou ganhar mais? O socialismo é justamente isso. É um modelo econômico pautado do trabalhador. O objetivo principal é que tudo isso que você comentou seja alcançado. E alcançar isso justamente por meio do poder boblar pela planificação econômica. É uma vertente política onde o mercado é um instrumento de busca da justiça social. É um Estado trabalhando para o povo muito diferente de hoje onde o Estado é só um instrumento da classe dominante. É uma máquina de fazer a gente muito rica ficar ainda mais rica. Isso fica óbvio. Por que você acha que a bancada ruralista é tão grande? Fora isso, quem que realmente financia os nossos políticos? E é justamente contra isso que a gente luta. Então sim, a ideia de nossa alícia é exatamente isso que você comentou, a ascensão da classe trabalhadora. Olá pessoal, vai começar agora a batalha decisiva sobre a questão dos juros. E o mercado, os banqueiros, os financistas, os rentistas pressionam pela subida dos juros. Eles dizem o quê? Primeiro que as expectativas com relação à inflação estão desancoradas. Traduzindo, que eles gostam de te enrolar. Traduzindo, eles estão dizendo que é prevendo que a inflação vai subir e para que a inflação não suba, eles defendem que subam os juros para segurar a inflação. Quem ganha com isso são eles que comeram 834 bilhões de reais do orçamento público nos últimos 12 meses com os juros, os rentistas, os banqueiros. Depois eles dizem, não, a demanda está muito aquecida. Salários, autos, pleno emprego, demanda aquecida vai pressionar a oferta, as empresas não conseguem ampliar a produção, isso vai gerar inflação. Pessoal, como é que uma empresa, como é que você, empresário, vai conseguir ampliar a produção com a taxa de juros nas alturas? Então, são profecias autorrealizáveis, golpe, argumento ideológico do mercado que exige juros mais altos para eles continuarem ganhando mais, sabotando o Brasil. a gente precisa descer os juros a qualquer custo para as empresas poderem ampliar a produção, gerar mais empregos e desenvolvimento no Brasil. Pessoal, uma semana iluminada para todo mundo. Toledo está prestes a realizar um grande sonho, recebendo uma conta federal, uma instituição do ensino totalmente gratuada, realizando o sonho dos nossos jovens, informação para o sonho do Sérgio. São 25 milhões de reais investidos aqui em Toledo. Nesse primeiro momento, serão dois cursos que já foram anunciados, licença-atura em pedagogia e técnico de informática integrado ao ensino médico. O Instituto Federal serão três instituições federais de ensino aqui em Toledo, que se somam às demais instituições de ensino. Com o apoio do presidente Lula, do ministro Camilo Santana e do deputado federal Elton Welter, Toledo fez mais um gol de placa.